De tudo isso daí, o que é o mais difícil de ser spam? Aguentar o tranco. Lidar com as pessoas? Lidar com as pessoas, lidar com a pressão, lidar com os haters também. Porque é normal que tenha pessoas que não gostam de você. Isso é... Se Paganini tinha haters na época, o Spor escreveu um artigo depois de ter escutado Paganini, absolutamente destruindo Paganini. Então, se Paganini, que foi um renovador da... Tomou um rei de campo. Imagina quem sou eu para... Aguentar tudo isso, às vezes, é um pouco desgastante. Às vezes, te faz desejar uma vida um pouco mais tranquila. Mas logo, o dia seguinte passa, porque também as satisfações, o prazer de fazer grande música com uma grande orquestra, com um idealismo. Eu não poderia estar sem isso, ficar sem isso. Viver sem isso, para mim, seria absolutamente impensável. E essa oficina é legal, que também poderiam participar outros músicos. Não só quem é, Spala. Não, não, não. Eu acho que seria interessante... Sim. Porque, às vezes, a pessoa, a outra, o Tucci lá, o pessoal da fila, pode... Ah, poxa, então tem essa visão, o cara vê do outro lado. Sim. Porque, às vezes, ele tem uma visão do Spala, ele pensa isso, ele fala aquilo, mas, às vezes, ele não está vendo o outro lado. Exatamente. Foi muito interessante, porque abordamos tudo uma série de coisas. Além dessa, agora me veio uma outra, para fazer um exemplo um pouco mais concreto. A necessidade de respeitar os ritmos de trabalho do regente faz com que você tenha que... Por exemplo, na hora de mudar um arco, vamos dizer que o regente pede um determinado fraseado. Aí você pensa, com esse arco vai ser difícil, preciso mudar o arco. Conhecendo e sentindo o ritmo de trabalho do regente, você tem que saber perfeitamente se ele... Se você vai atrapalhar muito o ritmo de trabalho dele, parando o ensaio e trocando o arco, ou se isso é possível dar do regente. Faço um exemplo muito específico. A Meryn Alsop tem ritmo de trabalho absolutamente matemáticos. Ele tem tudo na cabeça. Eu nunca verifiquei isso, mas parece como que ela tenha... O ensaio começa às 10. Até 10 e 20 eu vou fazer isso. Até 10 e 20. É impressionante a organização dos ensaios que ela tem. Eu aprendi muito com ela, aliás, nesse ponto. Então, cada interrupção não prevista vai atrapalhar os planos dela. Deixa ela nervosa. Com o regente nervoso, a orquestra fica nervosa. É tudo um círculo vicioso. Aí o que você faz? Em vez de parar o ensaio, você troca na tua parte silenciosamente, vira para trás, mostra silenciosamente enquanto o ensaio vai rolando. Essa capacidade, esse também feeling que você tem que sentir tendo um regente ou tendo outro regente, é mais uma coisa que você aprende no campo, trabalhando, é que ninguém te ensina.